Olá navegantes da nave UFP, hoje o vídeo é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer porque vamos tratar do que talvez seja o maior evento no estado do Piauí este ano eu sei que ao longo desse vídeo vai ter gente acusando de ser flamenguista, mas eu não sou flamenguista mas eu assisti uma festa tão maravilhosa, vou tentar resumir o que foi a chegada do Flamengo aqui em Teresina para jogar pela Copa do Brasil, porque certamente é o maior evento no estado do Piauí este ano vai ser muito difícil acontecer algo equivalente foi uma coisa tão absurda que eu acho que só se a seleção brasileira viesse jogar aqui em Teresina foi uma coisa que parou a cidade de uma maneira que eu nunca vi na minha vida foi uma multidão gigantesca receber eles lá no aeroporto teve passeata, buzinaço, meu amigo teve aquelas filas gigantescas e quilométricas para comprar a entrada do jogo galera, olha só o tamanho da fila para os ingressos do Flamengo olha só, e só vai abrir 10 horas, e são 7 e meia da manhã as benditas entradas custando apenas 300 reais o povo se queimando naquele sol terrível o Albertãozão aí, o jogão, a fila aí para comprar o ingresso teve prisão por venda de ingressos falsificados teve um monte de torcedor pulando em cima do carro da S-Trans da S-Trans da Superintendência de Trânsito de Teresina Parabéns aos torcedores flamenguistas que viveram este momento maravilhoso hoje a gente vai analisar a cobertura do jogo como foi a transmissão por essa galera que está muito acostumada a transmissões do eixo sudeste, sul, sabe? o que de curioso aconteceu na transmissão do Prime Vídeo comandada por Diago Leifert, Casimiro Miguel e por Ale Xavier a repórter de campo foi a Pamela Maranhão, representante aqui do estado que trabalha para a TV Cidade Verde como nós não temos os direitos de transmissão a gente vai mostrar muitas fotos do que aconteceu nessa transmissão para não dar problema de direitos autorais aqui no YouTube então eu peço piedade por favor, Jeff Bezos a primeira coisa que chamou a atenção do povo da transmissão foi aquele helicóptero que ficou rondando o estádio, sabe? enfim, era o helicóptero responsável por fazer a segurança por fazer aquela vigília e tudo tal mas eles não estavam acostumados com esse tipo de cena é o helicóptero? ó o helicóptero? a gente tá vendo esse helicóptero na tela? tem, não tem ali, ó o helicóptero é da polícia, né? é um helicóptero da polícia exato, não a gente não tá que negócio fantástico, cara aí a transmissão focou no helicóptero verde da polícia bicho a torcida do Flamengo foi em massa para o estádio era o que mais se vê era torcedor do Flamengo, sabe? levou bandeira, levou muito cartaz assim, foi uma coisa impressionante de ver, sabe? enfim, eu acho que 90%, 95% daquele estádio foi de flamenguista, sabe? que soube fazer uma comemoração assim, digna para receber o clube, viu? não foi só eu que elogiei o pessoal da transmissão também elogiou porque foi algo assim, impressionante, sabe? e aí você vê a torcida do Flamengo aí assim, a festa que a torcida do Flamengo fez na chegada do time é um negócio de maluco, né? assim, é bizarro teve até o cavalinho do Fantástico ali camuflado no meio da torcida para você ter noção o pessoal cansado já arranjou um jeito de se sentar ali no lugar não era o mais seguro não, mas enfim mas para descansar vale qualquer coisa, né? mas eu achei interessante é que a torcida do Altos por mais humilde ali que ela seja poxa, era a torcida que mais festejava tinha muito espaço levaram a cervejinha só faltou no churrasco estava ali um clima, bicho muito melhor do que aquele amontoado que era a torcida do Flamengo me desculpe, os flamenguistas se eu olho uma imagem dessa você não vai pensar que o pessoal de Altos não está mais confortável está numa paz de espírito sem tamanho eu queria estar ali naquela torcida de Altos mas também dava para ver ali uma galera meio misturada, né? torcedor do Flamengo com torcedor do Altos ali no meio era um clima de paz assim que você não vê naquelas outras regiões esse torcedor do Altos ele está sozinho num mar de flamenguistas aqui é Piauí é tudo diferente inclusive quem estava comandando ali a transmissão brincou com o fato daqueles ingressos estarem naquele naquele preço, né? vocês sabem isso ia ser um jogo de Champions League porque os ingressos chegaram a 300 reais para assistir o Flamengo United lá em Teresina poxa, pagar esse valor todo para assistir uma partida dessa viu, meu amigo você começa a ficar mais exigente você começa a vaiar se essa partida não rende meu amigo você pagou 300 reais inclusive uma coisa que eu reparei que tinha muitos ambulantes ali circulando ali no meio daquela multidão então vamos fazer um top ambulantes vendendo produtos no jogo Altos e Flamengo olha ali o vendedor de copos do Flamengo só Flamengo foca ali no vendedor de algodão doce olha ali o vendedor de din-din e para encerrar ali um vendedor de pipoca eu acho que é pipoca uma cena também maravilhosa ali ao longo do jogo foi quando a torcida começou a acender o celular sabe, para iluminar o estádio ficou uma coisa lindíssima eu sempre gosto de ver essas cenas nos jogos realizados no Nordeste como um todo e ver essa cena em Teresina é muito bonito muito bonito o técnico do Altos o Dia talvez tenha sido a maior personalidade desse jogo inteiro porque ele chamou tanto a atenção de quem estava fazendo a transmissão que meu amigo ele dominou essa partida bem aí não foi quem fez os gols não foi quem deu os passes foi praticamente o treinador do Altos foi a maior personalidade desse jogo e se você discorda você é clubista o técnico do Altos já começou o jogo entrando em campo e levando bronca quando eu falo que o técnico do Altos aproveitou todo esse momento é por causa de cenas como essa o técnico do Flamengo estava tão formal que enfim ninguém vai lembrar dele nessa partida o cara simplesmente mostrou a que veio aqui eu acho que ele estava meio revoltado e falou eu vi tudo de lado eu acho que é isso né? é vamos sugerir que sim inclusive eu estou em dúvida se o jacaré o mascote do time de Altos foi a segunda maior atração do jogo porque enfim eu não sei se o que apareceu mas foi o golaço de bicicleta do time de Altos ou se foi as danças do jacaré o quão inusitado foi aquele jacaré na transmissão desta partida lá no Prime e se jogava no chão ele pulava ele dançava meu amigo ele soube entregar entretenimento para esse público todo nesse estádio aí você está falando só das partes engraçadas do jogo você não vai falar dos lances legais? teve uns lances legais do Flamengo também teve uns lances legais do Altos se você quer detalhes aí você vai lá no Globo Esporte e vê lá o resumão aqui a gente vai vir por um outro ângulo aí o primeiro tempo terminou em 0x0 e o público não ficou muito satisfeito com isso não viu não ficou ali no meio do jogo também teve até pedido de casamento meus amigos sim teve um pedido de casamento para você ver o quão único foi esse jogo aqui em Teresina um pedido de casamento aí no centro da sua tela e ela aceitou olha como ela está feliz a transmissão não tentou chegar no meio termo não e falou da superioridade do Flamengo o tempo todo tudo e tal enfim o time do Altos deve ter ficado ainda mais nervoso porque poxa e logo em seguida o primeiro gol do jogo foi um baita de um golaço do Altos de bicicleta meu amigo que golaço esse cara não vai esquecer nunca mais esse gol na vida dele pois é meus amigos quando o Altos que estava sendo menosprezado o tempo todo nessa partida faz um golaço desse aí a alegria do Altos durou pouco tempo porque uns 10 minutos depois teve o gol de empate do Flamengo e aquela torcida que estava inconformada de não ver o Flamengo render ali naquela partida aí já mudou a divisão aí viu no meio do jogo teve um incidente de sinalizadores tal e começou a atrapalhar um pouco a visualização do jogo tudo aí os jogadores do Flamengo começaram a pedir encarecidamente que os torcedores não acendessem eles para não atrapalhar a partida como um todo sabe seja o time do Altos seja o próprio time do Flamengo outro fenômeno do Altos também foi o Massagista que virou uma atração nacional gerou vários memes tudo tal pela agilidade dele a galera ficou impressionada com a agilidade do Massagista porque acho que se acostumou tanto com os Massagistas andando em câmera lenta naquelas transmissões do Sudeste que uma pessoa ágil e competente realmente nossa ele é tão competente né que estranho você vê que ele vem e ele coloca a toalha na orelha esquerda eu não sei porquê talvez ajude na velocidade aí quando teve uma falta para o Flamengo fora da área o Thiago Leifert teve uma premonição tive uma visão Brasil e Colômbia Davi Luiz na bola aí pronto esse segundo gol do Flamengo e foi o gol da vitória praticamente consagrou ali aquela galera que estava inconformada e até com raiva de ter pago aquele preço no ingresso aí a torcida aplaudiu o time do Flamengo pelo espetáculo que foi essa visita tudo tal e como eu falei no começo do vídeo eu acho muito difícil acontecer alguma outra coisa equivalente ao que foi a chegada do Flamengo e é isso meus amigos isso é Piauí no vídeo de hoje a gente foi mostrar a partida de um jeito diferente do que os outros vão mostrar sabe porque eu acho que todo mundo vai falar ali do mesmo jeito da mesma forma como foi a partida e a gente olhou de outra óptica se você gostou deixa o like compartilha comenta aqui qualquer coisa se você gostou e até a próxima e até a próxima